Por que eu tô indo nas provas com protocolos, hein? Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha e quem acompanha o canal por aqui no YouTube e lá no Instagram sabe que desde que começou a pandemia eu sempre fiquei informando as pessoas sobre as provas que estavam sendo canceladas ou adiadas. No final de abril eu já tinha meio que concluído que sem vacina a gente não voltaria a ter provas como nós as conhecíamos. O que eu quis dizer com isso e ainda quero dizer? Que as provas do jeito que a gente ama e se apaixonou a ponto de estar sempre pensando na próxima só vai rolar depois da pandemia deixar de existir. E isso só vai acontecer quando aprovarem as vacinas e com a grande maioria das pessoas imunizadas contra a Covid-19, fechou? Provas como nós as conhecíamos é no sentido de ter uma cacetada de gente que a gente possa encontrar e abraçar e beijar os amigos e amigas ficar de resenha antes e depois da prova largar tudo grudado de uma vez só um monte de tenders e assessoria e essas coisas as provas como nós as conhecíamos prova com muita gente, com muita aglomeração eu me lembro que me perguntaram algumas vezes quando eu faço a sessão de perguntas e respostas no Instagram se ocorreria provas com protocolos de segurança e higiene eu revirei meus stories aqui pra tentar achar o que eu respondi mas eu não acho, eu não lembro se eu disse que sim se eu disse que não ou se eu disse que não sei o fato é que agora, pouco a pouco, o poder público tem autorizado eventos com limite de participantes que tenham protocolos de segurança e eu, como eu tenho um canal de corrida no YouTube que é o meu trabalho, me vejo na obrigação de ir a esses eventos pra correr e registrar como foi pra que vocês vejam e decidam se querem participar de um próximo ou não o primeiro evento que eu fui foi aqui em Jundiaí mesmo cidade onde eu moro, em uma fazenda era uma prova de 5K em trilha com no máximo de 10 pessoas largando por hora muito redonda largou, baixou a máscara, chegou, colocou a máscara a segunda foi em Pipa, no Rio Grande do Norte peguei avião, fiquei em hotel, fui pra prova voltei pra casa na prova, todo mundo de máscara o tempo todo largou, 100 metros depois 150 metros, baixou a máscara terminou, botou a máscara mas olha, voltei pra casa e pratiquei isolamento social com a minha família apesar de não apresentar sintomas fiquei dormindo em um quarto separado da minha mulher e dos meus filhos sem contato físico com eles e evitávamos ficar no mesmo local dentro de casa fiquei 14 dias com o menos separado de todos por aqui não compartilhamos nada tá tudo ok e será sempre assim que eu viajar eu também fui no evento teste da cidade de São Paulo álcool em gel e tudo quanto é canto poucas pessoas na prova máscara o tempo todo e a obrigatoriedade de correr de máscara esse eu não curti ninguém corre 5K de boa mas era obrigatório correr 5K forte de máscara foi terrível mas olha digo que me senti mais seguro nessas provas do que fazer compras no supermercado farmácia ou uma ida eventual para o shopping pra comprar um presente afinal de contas esses eventos são ao ar livre no mais ó continuo trabalhando em casa como faço há anos assim como minha mulher meus filhos estão estudando online e só saímos a família toda uma vez pra ir num show de humor do Fábio Rabinho lá no shopping Vila Lobos e era um drive-in a gente continua tomando as precauções e aguardando a vacina pra voltar a ter uma vida normal então é o seguinte eu vou continuar me esforçando pra ir nas provas que tem rolado com protocolos pra vocês verem como é e se vocês se sentirem seguros irem também se você não se sente seguro ou segura eu entendo perfeitamente não cabe a mim determinar o que você deve e o que você não deve fazer tá bom Sérgio mas quais são as próximas provas que você vai? dia 7 de novembro eu vou na Camelback Mountain Race em Grumari no Rio de Janeiro essa é uma prova de trilha eu vou pros 12km e vou acompanhar os embaixadores da On Running que estarão lá no evento depois dia 22 de novembro eu volto pro Rio de Janeiro pra All Be Back que é o evento teste oficial da cidade com 500 pessoas provas de 5K 6 de dezembro tem 21K de Bonito no Mato Grosso do Sul dia 12 de dezembro eu vou correr os 21km na Maratona de Ponta Grossa no Paraná e no dia 20 de dezembro eu vou também pros 21km na Maratona de Sorocaba os links pra essas provas estão na descrição caso vocês queiram mais detalhes ok? agora um recado para os organizadores que estão anunciando eventos presenciais eu digo que é imprescindível que vocês informem no site oficial da prova de forma fácil de achar quais são os protocolos que vocês vão adotar nas provas para que as pessoas possam levar isso em consideração não basta colocar no regulamento a gente sabe que a maioria dos corredores não lê regulamento de prova dê um jeito disso aí ser fácil de achar tá bom? e você? se sente seguro para participar de prova com protocolo ou não? conta pra mim nos comentários se você gostou do vídeo deixa um joinha se inscreva no canal siga o Correira no Ar nas mídias sociais é isso aí se você assistiu esse vídeo até agora muitíssimo obrigado e até a próxima fui!